Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, estou aqui no pátio do Claudio Cesar Cusca, o leiloeiro oficial aqui da cidade de Curitiba. Vou mostrar pra vocês, pessoal, carros populares retomados de financiamento. É, sabe aquele carrinho que você quer pro dia a dia? Carro aí, pau pra toda obra, carros aí mais completos, né pessoal? Nada de caco velho, né? Nada de caco velho, vamos mostrar carro legal aí pra vocês. Então, olha isso, olha o mar de carro que tem aqui atrás, tá vendo? Todos carros aí retomados de financiamento, pessoal, não tem nenhum que passou por seguradora. Tudo retomado de financiamento, então carro aí de fácil compra e de fácil revenda também pra vocês, beleza? Já deixa o like, pessoal, não esquece, ó, likezão. Pessoal, dá uma olhadinha aí, para agora, dá uma olhadinha pra ver se você tá inscrito no meu canal. Porque tem muita gente que tá assistindo e não tá inscrito, hein? Dá uma olhadinha aí. É, não tava inscrito, hein? Então se inscreve agora, pessoal, não se esquece, aciona o sininho. Quando sair esse vídeo você vai ser o primeiro a assistir, beleza? Deixei meu grupo do WhatsApp aqui também, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Só entra lá que a gente vai conversar sobre carros, beleza? Vamos lá? Vamos ver carro. Então vamos lá, pessoal, vamos ver carro. Vou escolher uns carros aqui pra vocês, ó, que eu tô aqui no pátio externo, tá? Do Claudio Cesar Cus, pátio interno lá dentro. Ó, eu vou dar um zoom aqui pra vocês, ó. Tá vendo lá, ó? Leilão de veículos, claudiocus.com.br e o telefone fixo, beleza? Tomem cuidado aí, pessoal, com golpes, beleza? Vamos lá? Vamos ver carro. Vamos começar de Ford Fiesta já. Ó, Ford Fiesta aí, branquinho, quatro portas aí pra vocês. Vamos mostrar esse carro aqui do trabalhador brasileiro, carro da família brasileira aí. Carro que todo mundo tá querendo. O que que é? Carro com preço. Então, preço e qualidade também. Parte aqui dianteira dele, ó, tá vendo? Lateral aqui, não tem nada de batido nem amassado. Alguns riscos, né? Aqui, mas coisa pouca. Tá com calota, rota de ferro, né? Então, vamos pra frente aqui dele, ver como que tá a parte frontal. Já tem a placa no padrão do Mercosul. Os dois faróis, ó, tá vendo que tá bem amarelado? Eles são máscara negra, mas tá bem amarelado. Tem que fazer aquele polimento lá pra dar uma estética melhor. Bateria. Olha só que beleza, hein, pessoal? Não é a nossa, né? Não é a Moura, mas essa aqui diz que é a segunda linha, né? Ela tá até com a questão aqui da garantia, pessoal. Presta atenção. Tá vendo que a pessoa deixou a garantia aqui? Então, é uma bateria nova, hein? Olha aí, ó. Já vai pegar um carro aí com bateria nova. Corrêa de acessórios tá lá embaixo. Motor Zetec Rocan. A princípio aqui não tem nada aí, faltando peças, tá? A manta térmica também tá aqui desse lado. Vamos dar um giro. Lateral lá do motorista, ó. Lateral boa, né? Não tem nada aí quebrado, amassado. Vai ter aquele risco no para-choque, tá? Quatro rodas aí de ferro com calotas. Vamos pra parte de cima aqui, importantíssima, que é o edital, né? Importantíssimo aqui. Vem comigo. Ford Fiesta Flex. Não tem nenhuma observação aqui, tá vendo? De danos, tá aqui embaixo. Tem documento de rodagem, ó que beleza. Você vai pegar um carrinho aí, ó. Pagou, leva no mesmo dia e já pode usar ele. Por quê? Porque o documento de rodagem tá em mãos. IPVA tá quitado, 2010-2011. Ele é Flex. 1,895 a despesa administrativa. Não esquece, pessoal. Então, essa questão ali de documento tá além do edital. O edital vai passar pra você o que tem e o que não tem de documentação, beleza? Vamos pra parte interna. Ó, forração de porta boa, vidros elétricos, estofamento. Olha só, pessoal, ó. Fiquei surpreendido agora, né? Olha isso. Tá bem limpinho e não tá rasgado, ó. Olha aí, ó. Olha que beleza. Tá vendo? Tem um controle de altura aqui de banco, né? Também. Manual. Ó, não vai precisar fazer nada de ajustes aí, ó. Né? De reformas. Tem ar quente, tem o ar frio, tem um rádio ali também. Desembaçador. Abertura da tampa traseira lá, ó. No botão. Automático. Câmbio manual. Deixa eu ver aqui. Ó, tá piscando lá. Ó, a bateria nova, ó. Já apareceu ali embaixo, ó. Deixa eu ver. Deixa eu focar aqui. É isso. Ó, 120 mil quilômetros rodados. Tá vendo lá, ó? Bateria boa. É isso aí, ó. Aqui em cima ali, a tarjeta tá bem apagada. Não dá pra ver. Mas, ó, o volante dele não tá desgastado, hein? Tá bem legal. Esse tipo de carro que eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Carro do trabalhador brasileiro mesmo. Carro que vai tá aqui. Que vocês vão comprar e não vão gastar. E comprar por 10 e gastar 20 pra arrumar, tá? Esse tipo de carro que eu quero mostrar sempre pra vocês. Parte traseira, ó. Lanterna boa. Para-choque, tampa traseira, limpador e desembaçador. Tá vendo, ó? Não tem nada aí quebrado nem amassado. Vamos girar pra cá. Lateral, lado direito também, ó. Mesma coisa, tá vendo? Nada aí quebrado, ó. Não vai precisar nem de reforma aí na parte externa, né? Faz um polimento, uma higienização. Ó, essas coisinhas, esses detalhezinhos, tá vendo? Um adesivinho, uma coisinha ou outra. Beleza. Aqui na interna. Aqui é assim mesmo, tá? O pessoal fuça aí, ó. Tirou o banco do lugar, mas tá limpinho. Só vai fazer... Limpinho não. Vai fazer só a higienização, mas não tá rasgado. Tá bom? Limpinho. Eu olhei essa parte de cima aqui, mas ele tá sujo. Tá aí, ó. Fiestinha. O que vocês acharam aí do valor, pessoal? Fala pra mim aí. Valeu ou não valeu? É isso aí, ó. Esse tipo de carro aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Já me fala aqui nos comentários. Bruno, tô assistindo aqui do norte do Brasil, aqui no sul, aqui no centro-oeste. Tô assistindo de outro país. Fala pra mim. Quero saber agora. Coloca nos comentários e que eu vou mandar um abração pra vocês. Beleza? Vamos pra frente aqui? Aqui nesse meio. Quero nesse meio que aqui tem mais carro aqui pra vocês. Vamos lá, ó. Que eu encontrei pra vocês aqui, ó. Gol geração 5, né? Falou em carro popular, falou em carro do trabalhador brasileiro, carro do dia a dia. Tem que ter um Gol, né, pessoal? Então, esse aqui é um Gol da geração 5. Vou mostrar ele agora pra vocês os detalhes desse carro aqui. Lateral, lado direito. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, vem comigo, ó. Tá vendo? Todo em dia. Bem legal. Roda de ferro com calota, né? Calotinha aí. Vamos ver como que tá de pneu aqui pra vocês. Ó, pneu meia-vida, hein? Pneu meia-vida. Vou falar que tá meia-vida esse pneu aí. Chegou naquele limite ali, pessoal. Questão de segurança aí. Troquem, tá? Não roda assim, não. Ó, parte frontal dele aqui. O farol tá começando a amarelar. Tem a milha aqui embaixo. Tem a placa no padrão já do Mercosul, não é? Não vai precisar trocar. E para-choque tá em dia, ó. Não tá nem ralado, tá vendo? É um carro preto, né? Dá pra ver de longe o ralado. Mas ali tá em dia. Motorizaço aí. Vamos ver lá. É 1.0. Eu ia falar se é 1.0 ou 1.6. Mas isso aqui tem a marcação no bloco, ó. Tá vendo aqui embaixo? 1.0. Tá? Fluido de radiador tem, ó. Tá bem em dia. Corrê de acessórios. A bateria tá aqui também pra vocês. Tem direção hidráulica, pelo que eu já tô vendo lá, ó. Tá? Direção hidráulica. Vamos afastar. É carro assim, pessoal. Carro do dia a dia. Carro pra vocês comprarem aí e não esquentar a cabeça, ó. Lateral boa. Também aqui do lado do motorista. As quatro rodas de ferro com calota. Tá bom? Cadê o edital? Ó, o edital caiu aqui, ó. Mas eu vou mostrar ele pra vocês. Não adianta fugir, não. Eu vou mostrar. Ó. Gol 1.0. Não tem nenhuma observação aqui embaixo. Tá vendo, ó. Já tem documento pra rodagem. Já tem PVA quitado. Beleza? Então, comprou. O pessoal veio de outra cidade aí e vai levar o carro rodando. Já tá com a documentação em mãos. 2008, 2009. Cor preta. Flex. 1.895 a despesa. Beleza? Então tá aí o edital do goletão. Vai aparecer aqui as informações de valor de venda, valor de... Com as taxas. Tudo pra vocês. Forração de porta. Boa. Ó lá. Não vai precisar fazer reforma. Vidro elétrico aqui na porta dianteira e trava. Vamos girar. Ó. Estofamento tá legal também, hein. Ó. Segundo carro aí, ó. Com estofamento bacana que não vai precisar de reforma. Vai fazer no máximo uma higienização aí. E já era. Olha aqui também, ó. Banco do passageiro, ó. Bem legal. Câmbio manual. Tem o ar quente. Tem o ar forçado, ó. Tem a milha. Tem a neblina. Tem também um rádio ali pra vocês. Vamos ver se tem carga na bateria. É, não tem carga na bateria, infelizmente. Não vai dar pra gente ver a KM. O volante não tá desgastado. Ó. Não tem muito desgaste. Tá tranquilo, né. Não vai precisar fazer aquela reforma de volante. Tudo que eu falo pra vocês, pessoal, quando precisa de reforma, é um gasto a mais, né. Agora, quando eu falo pra vocês assim, ah, não vai precisar de reforma. Então, é uma coisa aí a menos, né. Um gasto a menos. Porto traseiro aqui, ó. Tá vendo? Lanterna boa. Tampa, limpador, desembassador. Para-choque também, ó. Não tem nada aí de errado. Vamos virar. Tá bem encostadinho aqui. Deixa eu virar pra cá. Aí. Ó. Lateral traseira aqui, direita. Tá vendo aqui, pessoal? Sem nada de avariz. Então, são carros aí retomados de financiamento. Tavam rodando, né. Faltou pagamento. O banco retoma. Traz aqui pra ser vendido pra vocês abaixo do valor de mercado. Olha isso. Eu tô impressionado, pessoal, com o estofamento desse carro, ó. Tá muito novo, ó. Não tem nada, nada, nada aqui dessa bola. Bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Bem novo, muito conservado, hein. Deve tá com uma quilometragem até que boa esse carro aqui. Não vou falar baixa, né. Mas bem... Foi pouco usado, né. Olha aí, ó. Não tá queimado do tempo. E o teto também não. Então tá aí, ó. Formou um goletinho aí. Da hora, hein. Pra você que precisa de um carro pro dia a dia. Segundo carro pra família. Ó. Já encontrou. Nesse Gol geração 5. Tá. Ficou pra trás? Eu vou aqui pro lado, ó. Lá direito. Tem um carro também que faz tempo que eu não filmo, né. Esse tipo de carro aqui. Que é o Chevrolet Agile, pessoal. Esse aqui é o Chevrolet Agile. Já tô vendo que é uma versão LTZ, ó. Peguei um carro legal pra vocês. No LTZ é pra ser um carro completo de acessórios, né. Lateral que boa. Tá vendo? Lateral boa. Nada quebrado nem amassado. Tem rodas de ferro. Parece calota, né. É. Parece a roda de liga leve, né, pessoal. Não. É rodas de ferro com calota. Falei o contrário até. De tanto que parece, né. Parece a roda de liga leve. Parte frontal aqui pra vocês, ó. Fora o bom. Não vai precisar de fazer polimento. Tem a milha aqui embaixo. Placa já no padrão, ó. Do Mercosul. Frente boa, ó. Tá? Não vai precisar de reformas aí. Motorzão. Vamos lá. Parte de cima aqui. Bateria tá no lugar. Esse aqui parece aquele motor 1.4, tá, pessoal. Motor 1.4 da Chevrolet. Tem aquela famosa vazamento ali, ó. Da tampa de válvulas aqui em cima. Tem que trocar essa junta. Corrêa de acessórios tá no lugar. Direção hidráulica. Tá aqui embaixo. Tem água no radiador. E tem ar-condicionado. Olha aí. Que eu falei pra vocês. Que é um carro mais popular. Um carro completo. Tá aqui, ó. Leilão. É onde você vai encontrar. Abaixo do valor de mercado, né. Agora vamos lá pras avarias deles, ó. Ó o que eu vi aqui. Que eu já observei aqui na frente dele, ó. Tá vendo? Pessoal, na foto você não consegue ver muito isso aqui não, tá? Eu tô mostrando pra vocês. Porque eu tô aqui no pátio, né. Bruno, não consigo. Eu até vou virar a câmera aqui pra dar esse recado pra vocês. Ó. Vou virar aqui. Vou ficar de fundo aqui com esse carrão aqui pra vocês. Bruno, não tô em Curitiba. Não consigo ir pra Curitiba. Mas eu quero comprar esse Agile. E eu quero que você faça a avaliação de lotes pra mim. Como funciona a avaliação de lotes? Eu vou vir aqui no dia da visitação. Vou fazer foto. Vou fazer vídeo. Vou pegar o máximo de informações que o carro tem pra vocês. Como esse farol aqui. Vem comigo aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó. O farol tá quebrado, ó. Tá vendo? Tá quebrado aqui. Tá batido, ó. Então, isso aqui, pessoal, você não consegue ver em foto. Não consegue. A foto do site você não vai conseguir. Então, eu passo pra vocês. Quer saber mais desse serviço? Entra aqui agora no meu grupo do WhatsApp que eu vou falar pra vocês como vocês vão pedir essa avaliação de lotes pra mim. Tem a questão do frete. Mas isso daí é um vídeo aí mais pra frente que eu vou fazer. Beleza? Então, vamos voltar. Vamos voltar ali. Vamos mostrar de volta ali tudo pra vocês do ágil. Então, tá aqui, ó. Então, o ágil, como eu falei pra vocês, já dei o recado ali da avaliação de lotes. Tá aqui, ó. O farol tá quebrado e o para-choque tá batido. Tá vendo? Nada também, pessoal, de muito assim. É tranquilidade, né? Não foi aquela batidona ali que pegou muito a questão de lata. Só mais a questão aqui do farol e do para-choque. Tá? Essa lateral aqui dele, boa. Lateral traseira, boa. Vamos aqui pro edital, ó. O editalzinho tá caído ali também. Chevrolet Agile LTZ. Não tem nenhuma observação, tá vendo aqui? Não tem documento de rodagem. IPVA tá quitado 2009-2010. A cor é azul. Achei que era preto. É azul. 1,450 a despesa. Fechou? Ó, 1,450 a despesa. Nossa, eu jurei que esse carro aqui era preto, pessoal. Mas não é não, ele é azul. Ó, não sei se vai dar pra ver bem. Não. Tá quase preto, mas é azul. Forração de porta aqui, ó. Vidros elétricos. A forração tá um pouquinho surradinha, né? Dá pra trocar também. Só um filetinho ali, né? Fazer uma reforma. Estofamento. Só vai fazer aquela higienização esperta. Olha aí. Só higienização. Aqui também, ó. Vai higienizar. Opa, já vi mais uma variar. A tampa do porta-luvas tá ali, ó. Tá vendo? Que ela caiu, ó. Então, talvez dê pra arrumar. Não tem o rádio, tem o ar-condicionado, tem o ar quente. Tá com 157 mil quilômetros rodados. Esse aqui é 1.4, né? Como eu falei pra vocês. Vamos girar aqui a parte traseira, ó. Lanterna boa, limpador, desembaçador. Para-choque também, para-choque traseiro, né? Ó, bem legal. Vamos girar pra cá. Lateral lá direito também, a mesma coisa. Então, aqui não vai precisar de reformas. Só vai aquela frente lá pra fazer uma reforma pequena, né? Parte traseira aqui, estofamento, ó. Vai fazer higienização e vai botar pra rodar o ágil aí. Ou vai fazer uma revenda, né? Dá pra ganhar um dinheirinho, uma renda extra também. Ou vai fazer aí o segundo carro da família, um carro pra empresa aí. Vai caber em qualquer lugar esse ágil completo, né? Pessoal que mora em cidade litoral, tem ar-condicionado. Beleza? Vamos pra frente. Vamos procurar mais carro legal pra vocês aí. Então, continuando aqui, pessoal. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Presta bem atenção aqui nessa dica aqui nesse Ford Ka, tá? Ele vai ter uma observação ali no edital. Aí a gente vai ver junto essa observação. Então, uma dica boa aí pra vocês que estão iniciando aí no ramo, já interpretar ali o edital e já saber o que tá acontecendo. Beleza? Vamos lá? Ó, Ford Ka aqui, ó. Não tem nada batido. Lateral lá à direita, tá vendo? Tá com roda de ferro com calotas, né? Roda de ferro com calota. Parte frontal dele aqui, ó. O farol máscara negra tá quase, né? Precisando aí já de um polimento, tá começando a amarelar. Placa no padrão do Mercosul. Vamos aqui pra frente. Motorzão aí, o Zetec Rocan, né? Aquele motorzão que vem aí no Ford Ka. Bateria tá no lugar. A princípio, ó. Não tem nada aqui de peças faltantes. Vamos girar a lateral lá do motorista aqui pra vocês verem. Ó. Aqui o farol já tá melhor, tá vendo a diferença daquele, ó? Tá bem legal. Então, vai fazer o polimento pros dois ficarem aí bacana. Quatro rodas aí de ferro com calota. Vamos ver como tá de pneu aqui, ó. Pneu bom, hein? Olha lá. Pneu legal. Pneu top. Não vai precisar trocar. Vamos aqui pro edital agora. O edital tá bem aqui no meio do para-brisa. Vamos lá? Vem comigo, ó. Então, Ford Ka Flex. Deixa eu aproximar. Aí, ó. Sujeito, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Interpretem, tá? Sujeito. Tá sujeito a remarcação do chassi, se necessário a regularização por conta do arrematante. Tem documento de rodagem, tem IPVA pago 2012-2013, 1,450 a despesa. Então, sempre sujeito. Vamos lá ver. A gente já vai ver como que tá o chassi e vocês vão me falar aí se precisa ou não precisa fazer a remarcação, beleza? Só por ter essa observação, esse carro aqui já vai baixar o valor de lance dele. Com certeza, tá? Pode ter certeza. Vamos ver como que tá aqui a interna. Ó, vejo que a forração de porta tá legal, tem vidro elétrico. Estofamento. Ó, não vai precisar fazer reforma. Vai fazer só aquela higienização de praxe. Aqui também, ó. Só vai fazer higienização. Só tem o arzinho forçado, não tem rádio, câmbio manual. Deixa eu ver aqui pra vocês. Ih, pessoal, tá sem carga na bateria. Última vez que trocou o óleo aqui pela tarjeta. 5 do 12, 2022. Tava com 110 mil quilômetros rodados. 110. Faz tempinho já, né? Esses carros aqui costumam andar bastante, né? O pessoal usa legal. Parte traseira, ó. Lanterna. Parece que tá quebrada, né, pessoal? Mas não tá não, tá? A lanterna dele é assim mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ela é transparente, né? Então, não tá quebrada. É para choque bom. Tampa, limpador e desembaçador traseiro não tem. Não tem nada. É basiquinho, né? Ó, pra vocês verem, ó. Não tem limpador e nem desembaçador. Lateral, lado direito aqui, ó. Bacana, não vai precisar fazer grandes reformas, né? Vai dar uma... Vamos fazer um polimento aí. E vai fazer a higienização interna. Agora aqui, ó. O chassi dele é do lado direito, aqui embaixo, ó. Vem comigo. Vamos ver como que tá aqui, ó. Olha só. Olha isso. Então, agora vocês vão analisar, ó. Bem de pertinho aí, ó. Os números, pessoal, tá tudo ali. Mas, o que vocês acham? Vai ter que fazer ou não vai a remarcação de chassi? Vou deixar pra vocês optarem aí, hein? Eu sei que tem empresas aí hoje, pessoal, que fazem a reforma ali do número, tá? Então, eles vão fazer uma restauração daquele número ali e não precisa remarcar. Pode procurar aí na sua cidade. Você vai encontrar aí, tem uns profissionais que fazem a restauração daquele número. Os números estão bem aparentes. Tem bastante sinal ali, tá meio sinabradão, né? Mas, eu acredito que não precise. Mas, eu vou deixar pra vocês também aí. Coloca assim, ó. Precisa remarcar a chassi do Ford Kao ou não? Eu vou falar pra vocês e vocês vão responder pra mim. Beleza? Ó, vamos pra cima. Pessoal, eu vou pegar, acho que vou pegar esse palho aqui, hein? Ó, vou filmar pra vocês esse palhão vermelho. Olha que beleza. O palho é bom, né? O palho quatro portas aí. Eu sei que o pessoal é fã aí do Uno também. Mas, o palho hoje tá mais aqui perto, né? Então, tá mais fácil eu filmar esse carro aqui. Ó, carro do trabalhador brasileiro, carro do dia-a-dia, né? Motorzaço Fire aí da Fiat. Um carro econômico. E anda legal também. Então, vamos lá. Ó, lateral aqui lá do direito, ó. Não tem batido, não tem amassado. Rodas de ferro com calotas, né? Calotinha aí originais. Parte frontal. Farol. Tá começando a amarelar, ó. Tá começando a amarelar, ó. Mas, se quiser, deixa assim mesmo por enquanto, né? Não vai precisar fazer aquele polimento. Placa no padrão antigo. Presta atenção, tá vendo aqui, ó? Padrão antigo. Então, quando você for fazer a transferência, vai precisar colocar no padrão do Mercosul, né? Direção hidráulica. Corrêa de acessórios tá lá embaixo. A bateria tá aqui, ó. Não é a nossa, mas tá presente. Tem água aqui no radiador. Corrêa de acessórios. Vamos afastar. Lateral lá do motorista. Uma lateral boa também, ó. Tá vendo aí, ó. Nada batido, nada quebrado. Quatro rodas de ferro com calota. Pneu. Ó lá, pneu bom, hein? Pneu bom. Vai dar pra rodar legal ainda, não vai precisar trocar. Vamos aqui pra cima, pro edital. Vamos ver sem observações. É, Palio Fire Economy. Ó, tá vendo, ó. Se necessário, a confecção da placa no padrão do Mercosul. Custo, tá? Custo por conta do arrematante. Tá bom? Vocês vão ter que pagar a placa. Não tem documentação obrigatória, de porte obrigatória. Tem que aguardar aqui os 30 dias úteis. IPVA tá quitado, 2010-2011. 1,895 a despesa administrativa. Fechou? Então, essa questão da placa, eu sempre falo, né? Quase todos os vídeos aí eu tô falando de placa. É só pra você ter... Aqui em Curitiba, eu vou dar o exemplo, né? É 350 reais a média de um par de placa. Aí, na sua cidade, pode ser mais barato, pode ser mais caro, mas é um gasto, né? É um gasto. Forração de porta de tecido, boa. Não tem vidro elétrico. Estofamento. Vai precisar fazer higienização. Olha lá, tá vendo? Tá bem sujo aí, ó. Mas não vai precisar fazer reforma. Aqui também, ó. Tá sujo, mas sem reformas. Câmbio tá aí, normal. Câmbio manual. Ar quente, ar frio, não tem ar condicionado. Tem um rádio aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui se ele acende. Só pra gente ver se tem carga na bateria. Não, tá sem carga na bateria. O volante não tá desgastado, tá vendo? É bom sempre mostrar o volante, pessoal. Por quê? Esses carros populares, né? O pessoal fala, ah, o carro deve estar com 300, 400 mil quilômetros rodados. Não, pessoal. Você vê os aspectos assim, ó. Do volante, da manopla aqui do câmbio, ó. Tá vendo, ó. Elas não estão quebradas, não estão estouradas. O pedal lá do acelerador. Então tem uns pontos aí que a gente vê, né? E que o carro não teve tanto desgaste assim. Por mais que não acendeu a luz pra ver a quilometragem, a gente vai dando uma olhada no aspecto, né? No desgaste do carro. Ó, a parte traseira aqui, ó. Lanterna boa, para-choque, tampa traseira. Não tem limpador e nem desembaçador traseiro, tá, pessoal? Não tem nenhum e nem outro. Vamos aqui pra parte lateral. Opa, ó. Dá uma buzinadona, ó, pra nós. É, lateral aqui traseira. Também, ó. Nada que desabone, nada quebrado e nem amassado. Deixa eu ver aqui a parte traseira, como que tá. Ó, só limpeza. Ó, o tampão dele aqui, do porta-mala, tá aqui. Então esse tipo de carro que eu quero mostrar pra vocês. Carro do dia-a-dia. Carro do trabalhador brasileiro. Carro pra vocês comprarem e não gastar tanto, tá, pessoal? É carro aí pra você que já fez uma manutenção, né? Questão de segurança. E já vai colocar pra rodagem, beleza? Vamos lá, que agora eu vou pro momento francês, né? Vamos pro nosso momento leãozinho. O nosso leãozinho tá ali. Eu já não vou dar pausa, pô. Vamos direto. Ó lá, ó. Dá pra ver já a traseirinha do bichinho ali, ó. Já tá te esperando. O leãozinho, ó, tá com aquela mãozinha dele. Olha, a mãozinha dele tá falando. Venha, venha comprar. Venha comprar leãozinho aqui no Claudio Cus. Tá lá, tá vendo, pessoal? Vamos começar pela traseira. Ó a mãozinha aqui dele, ó. Essa mãozinha aqui dele, ó. Tá vendo? Ele tá chamando. Tá chamando você, ó. Venha, venha comprar aqui. Venha comprar eu aqui. Me leva pra sua casa. Beleza? Vamos começar aqui. Ih, tá com o capô baixado, pessoal. Deixa eu ver se consigo levantar ali. Aí, agora sim, hein? Como num passe de mágica, eu tenho que mostrar, né, pessoal? O coração do leãozinho. Vamos começar aqui, ó. Pra essa lateral do lado do passageiro. Ó lá. Já vi que tem uma varia ali, hein? Você viu? Só foi eu virar aqui pra vocês, ó. Por isso que eu gosto de ver o 360, né? Aqui tem um amassadinho, ó. Pequeno amassadinho. Mas tem. Roda de ferro com calota. Pneus parece que estão bons, hein? Já já vou filmar de perto ali pra mostrar pra vocês como que tá o pneu aí desse leãozinho branquinho aí pra vocês. A parte frontal dele aqui. Farol bom, né? Não tem nada aqui que desabone. Placa já tá no padrãozinho ali do Mercosul. Não vai precisar trocar. Vamos aqui pro coração dele. Ó lá. Vou até dar uma... Iluminar aqui pra vocês, ó. Ó, tem um pouquinho vazamento de óleo, hein? Tem um vazamento de óleo aqui embaixo. É na junta, né? Ó, vazou na junta. É... O número do chassi tá bem aparente aqui. Não vai precisar trocar. Remarcar. Opa! A bateria é nossa, hein? Tá vendo aí, ó. Último carro. Moura ligando os carros do Brasil. E também ligando os carros aqui no leilão. É, pessoal. Moura é moura. Coloca aí a hashtag. Me ajuda aí na campanha, hein? Ó, lateral lá do motorista aqui. Boa. Pneu. Olha aí, ó. Pneu bom, hein? Não vai precisar trocar pneu do leãozinho aí. Fica tranquilo. São pneus ainda pra rodar legal. Vamos pra parte de cima aqui do edital. Parte importante. Peugeot 207 HB-XR. Não tem nenhuma observação. Tá vendo, ó? Não tem documentação de rodar. Tem que aguardar aqui, ó. Os 30 dias úteis do edital. IPVA quitado 2011-2012. 1,450. Despesa administrativa. Tá? 2.012 aí, ó. Se sair um preço bacana, vale muito a pena, pessoal, comprar esses carros. Porque na maioria das vezes, eles têm bastante opcionais, né? Com direção, vidro. Então, já não é um carro básico. Forração de porta boa. Deixa eu ligar minha lanterna aqui, porque tá escuro. Senão vocês não vão ver. Ó. Estofamento. Vai fazer só aquela higienização. Mais nada. Aqui também, ó. Só vai higienizar. Tem vidro elétrico. Tem ali ar-condicionado. Tá vendo ali embaixo, pessoal? Ar-condicionado. Tem um ar quente. Como eu falei pra vocês, é bom de acessórios. 131 mil quilômetros rodados. Não é muito, né? Pra um ano desse, 2012. Rodou até bem pouco, né? Rodou bem pouco. Não rodou tanto, não. A parte traseira aqui, já tinha mostrado pra vocês, ó. Esse pneu aqui tá murcho, ó. Mas tá bom. Ó, um pneu legal. Se não deslocou, você usa o mesmo. Tá vendo lá, ó? Se não deslocou, você vai usar o mesmo pneu. Parte traseira, tampa, limpador, desembassador, ó. Não tem nada aí que desabone, ó. Carrinho legal. Carrinho pro dia a dia, pra família aí, ó. Mulherada gosta, né? Desse Peugeotzinho branco. Então, eu já tô mostrando aqui pra vocês. Deixa eu ver como que tá. Só higienizar, ó. Tá? Ó, tá bem sujo. Só vai dar aquela higienizada. Vai gastar aí uns 200, 250 reais. E vai tá bacana. Vai precisar de reforma. Então, tá aí pra vocês, ó. Aquele leãozinho de responsa branquinho, ó. Vai fazer só essa parte da frente, ó. Tá vendo que tá amassado ali, ó. Mas é pouca coisa. Não é nada aí que vai desabonar. Beleza, pessoal? Deixa eu viradinho. Então, tá aí, ó. Vamos acabar aqui com o leãozinho, né? Acabar com o leãozinho pra vocês. Então, fiquem espertos, pessoal. Leilão aqui em Curitiba. Toda terça-feira. Toda terça-feira tem leilão. Carros retomados de financiamento. Não tem nada de RS. Não tem nada de carro aí. Nada com dock parado, não. Beleza? Comprou aqui. Já vai levar pra sua casa. E não vai precisar fazer mais nada. Só vai fazer aquelas coisas de praxe, né? Trocar óleo. Ver questão ali de segurança. Pneu. Partilha de freio. Já pode fazer uma revenda também. Espero o documento chegar. E já vai fazer a revenda. Beleza? Então, pessoal. Se inscreva no canal. Deixa aquele like marotão aí pra nós. Ajuda o canal a crescer também. Beleza? Então, o WhatsApp aqui embaixo. Link pra vocês. E todas as informações do Leiloeiro também. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. E fiquem com Deus.